O que é o conceito Red Bull na Fórmula 1, na equipe que se tornou dominante na temporada 2022 e, principalmente, na temporada 2023, e que agora demonstra-se ser o caminho correto, tanto que todas as demais equipes caminham na direção do chamado conceito Red Bull na Fórmula 1. Nesse vídeo, nós vamos apresentar de forma mais ampla e simples de entender o que é o tal conceito Red Bull dentro dessa geração do regulamento técnico iniciado em 2022, que trouxe de volta o efeito solo. Como ele funciona, todo o seu contexto prático de engenharia, histórico, ou seja, esse vídeo você vai ter o mais amplo conteúdo possível para entender o conceito e, consequentemente, vai compreender também muito do que acontece na Fórmula 1 com as demais equipes. Eu convido você a participar nos comentários e assistir também outros conteúdos que vão surgir no final desse vídeo e que vão espraiar ainda mais a sua compreensão sobre o conceito Red Bull que hoje nós estamos começando a ver sendo replicado nas demais equipes em 2024. Essa questão do conceito se tornou um assunto bastante comentário. de forma que é importante nós compreendermos o que é o tal conceito e, consequentemente, o que ele se aplique especificamente nas equipes. Conceito diz respeito ao modo de fazer. Por exemplo, na sua cidade, talvez você deva ter umas 10 pizzarias que atendam o seu bairro ou a tua redondeza, portanto, todas elas fazendo a mesma coisa, só que cada uma delas faz de uma forma diferente. Trabalha de uma maneira e compreende que aquela forma de produzir, atender, desenvolver o negócio é a mais eficiente. No caso da Fórmula 1, as equipes entendem a maneira de fazer funcionar o regulamento técnico vigente. E no caso desse momento, diz respeito ao conceito do efeito solo. De forma que a maneira de fazer, a forma de fazer da Red Bull provou-se ser a mais eficiente. Não apenas de forma a trazer a equipe para vitórias e títulos, mas também a conseguir que outras equipes rivais migrassem para essa forma de fazer. Por isso, na temporada 2024, nós começamos a assistir um pouco das equipes caminhando para mais afunilar a disputa. Ainda que a Red Bull, por ter saído na frente desse trabalho, continue à frente na pontuação. Mas, afinal, qual é a especificidade desse conceito Red Bull? E aí nós temos que contextualizar dentro de uma questão histórica de como é, como funciona o efeito solo e por que a Red Bull tornou esse conceito mais eficiente. Se pudéssemos simplificar o que é o conceito Red Bull, poderíamos dizer que é aquele carro que consegue andar o mais baixo possível dentro da altura regulamentar, sem sofrer tanto os efeitos dinâmicos do carro. Por exemplo, poderia citar três efeitos aqui. O pitch, o roll, o yaw, dentro de diversos outros efeitos dinâmicos do carro em movimento. Por exemplo, quando a gente fala de pitch, nós estamos falando desse movimento de gangorra, que você sente quando você dá um freadão no seu carro de rua, ou quando o ônibus ou o Uber que você está andando dá um freadão e você sente o seu corpo ir para frente, ou seja, a frente do carro afundar, ou pelo fio perno acelerador, a traseira desce, ou seja, esse movimento de gangorra do pitch do carro. Outro movimento seria o rolling, que é quando você estessa o volante para um lado e o carro aderna para o outro, no caso, para o eixo de fora. É por isso que existe a tal anti-roll bar, ou na tradução, barra anti-rolagem, ou o que tem no seu carro de rua a barra estabilizadora, que tem justamente o objetivo de equilibrar o carro nesse movimento de rolagem. Eu poderia falar de outros também, mas o conceito Red Bull, se pudessem resumir, e ainda precisamos entender, é o carro que anda o mais baixo possível dentro da altura regulamentar, sem sofrer os efeitos dinâmicos que eu mencionei. Mas é importante a gente entender como eles fazem isso funcionar e por que isso se tornou tão dominante nesse regulamento. E de quebra, por que as outras equipes também não seguiram nesse conceito? Se entendermos como funciona o efeito solo, desde a sua apresentação em 1978, no Lotus 78, criação de Colin Chapman, o efeito solo existe quando os túneis de estreitamento, os chamados túneis Venturi, no assoalho do carro, geram uma zona de baixa pressão debaixo do carro. Toda vez que um estreitamento e um ar ou fluido passar por ele, um princípio chamado de efeito Venturi, demonstrado por um físico italiano chamado Giovanni Battisti Venturi em 1797, diz que todo o ar ou fluido, ao passar por um túnel de estreitamento, ele será acelerado e, consequentemente, naquele ponto, será gerado uma zona de baixa pressão. Esse conceito não se aplica apenas a questões aerodinâmicas. Eu tenho aqui um modelinho de um carburador simples, que você encontra até num fusquinha, que eu sempre uso para mostrar. Esse pequeno túnel de estreitamento que você vê aqui é um túnel Venturi. O que eu estou te demonstrando é que efeito Venturi é um princípio físico, elementar, e que Colin Chapman, em 1978, compreendeu que, ao fazer isso no Lotus, geraria uma zona de baixa pressão e, consequentemente, o carro seria sugado para baixo. A ideia dele era que isso faria com que o carro geraria o downforce, a força que puxa o carro para baixo, dependendo menos das asas. Ou seja, quanto menos asa ele desce, menos também arrasta o aerodinâmico. Porque, quando você tem mais downforce, consequentemente, você tem mais arrasto. Isso explica por que o Mercedes W13, W14 e W15 não conseguem ter uma velocidade reta, muitas vezes, concorrendo até mesmo com o McLaren, que usa a mesma unidade de potência. Porque velocidade não é desenvolvida apenas pela potência do motor, mas pela eficiência aerodinâmica do carro. E, sendo o Mercedes não tão eficiente no seu assoalho para gerar um efeito solo, depende de uma asa maior, de dimensões maiores e, consequentemente, gera o downforce que lhe falta no assoalho, mas também gera arrasto aerodinâmico. Agora, o que isso tudo tem a ver com o conceito Red Bull? Quando o Red Bull otimiza o assoalho a andar o mais baixo possível, sem o carro sofrer os efeitos dinâmicos, que eu vou explicar como ela faz para isso ocorrer, ela otimiza o efeito solo porque o assoalho está o tempo todo equilibrado. Outra coisa que a Red Bull faz é a melhor vedação dessa zona de baixa pressão. No final da década de 70, início dos anos 80, você já deve ter observado naqueles carros saias laterais que são usadas para vedar essa zona de baixa pressão. No entanto, nessa geração atual do efeito solo, você não vê essas saias no carro, mas você vê essas beiradas do assoalho gerando um vórtex, uma coluna de ar que veda essa zona de baixa pressão. Quando o Red Bull se mantém o mais equilibrado, sem sofrer tantos efeitos dinâmicos, essa zona de baixa pressão é mais equilibrada. Dá uma olhada na sua tela, nas atualizações do W15 da Mercedes, apresentadas em Imola 2024, que falam de coisas básicas, elementares, volume do túnel Venturi, mas para quê? Para melhor o sistema de vórtex, esse sistema de vedação da zona de baixa pressão. Infelizmente, as atualizações do W15 2024 são elementares. É quase como se você estivesse falando que eles estão fazendo uma atualização que é botar o embolso na casa. Ou seja, algo fundamental ainda, porque demoraram dois anos para seguir no conceito do Red Bull, que McLaren, pois, a partir de Áustria, a 2023, Ferrari a partir do Japão 2023, a Aston Martin um pouco até antes que a McLaren, embora tenha se perdido um pouco nas atualizações, e a Mercedes, pela primeira vez em 2024, vai na direção do conceito do Red Bull. Mas isso não explica ainda como que a Red Bull consegue equilibrar esse carro, e também, porque as outras equipes não fizeram da mesma forma. A forma como a Red Bull otimiza isso é por meio da sua geometria de suspensão e também do correto enrijecimento do seu chassi dentro daquele limite necessário. Por exemplo, o cargo da Red Bull foi o primeiro que utilizou um anti-dive mais agressivo. Através de uma inclinação das barras de suspensão dianteira, os duplos A, o carro sofreu a menos anti-dive. Anti- contra, dive, mergulho. Anti-mergulho. Significa que o carro, ao sofrer a frenagem, afunda menos à frente. O W14B, com a chegada de James Ellison, foi nessa direção. A primeira intervenção de James Ellison no W14, que ficou conhecido como W14B, foi justamente um anti-dive mais agressivo a partir do Grande Prêmio de Mônaco 2023, indo nisso que a Red Bull demonstrou como sendo dominante, efetivo ou o caminho correto. Toda a geometria de suspensão do carro da Red Bull trabalha integrado ao chassi, de forma que não é apenas uma suspensão mais enrijecida, mas todo o conjunto carro, geometria, trabalha no sentido do carro sofrer menos esses efeitos dinâmicos. E eu vou dar aqui um exemplo para você observar. No Grande Prêmio de Mônaco 2024, nós vimos Carlos Sainz na largada furar o pneu dianteiro esquerdo. Sainz consegue, com o pneu dianteiro esquerdo furado, virar para a esquerda e fazer a curva, mas não consegue virar para a direita e fazer a curva, passando reto. Isso acontece porque quando ele esterça para um lado, o carro se apoia no outro. E eu estou te dando só esse exemplo para que você visualmente possa compreender esses movimentos dinâmicos do carro. em pistas onduladas, um carro mais enrijecido, como é o carro da Red Bull, sofre mais. Foi o que aconteceu em Singapura 2023, é o que às vezes acontece em pistas similares, e foi o que aconteceu em Mônaco 2024. Até porque há uma otimização maior do assoalho da Red Bull e que, historicamente, obriga com que a equipe enrijeça mais o seu chassi. Aliás, na geração dos anos 70, início dos anos 80, quanto mais eficaz era o efeito solo gerado pelo assoalho, mais as equipes precisavam enrijecer o chassi ao ponto de muitos carros até chegarem a quebrar o painel, torcer todo o chassi, e foi por isso que o MP4 da McLaren, o MP4 barra 1 da McLaren, foi o primeiro carro de fibra de carbono criado, numa ideia de ter um chassi mais forte e enrijecido, sem acréscimo de peso, que pudesse solucionar os problemas que surgiam com aquele início do efeito solo. Logo, o RB20, quando procura otimizar o assoalho porque os rivais estão se aproximando desse conceito, precisa também enrijecer o seu chassi, enrijecer a sua suspensão, o que tem um contra-efeito. Classicamente, um carro mais enrijecido transfere mais energia para os pneus, consequentemente, isso é ótimo para uma volta rápida, mas péssimo para gerenciamento de degradação dos pneus. E você assiste nas 20 últimas voltas do Grande Prêmio de Imola, uma certa degradação acontecer no carro da Red Bull que não ocorria antes. Kicks acentuados, não no sentido de porpoise, mas no sentido de um carro mais duro, foram reclamados por Verstappen durante o início da temporada 2024. Lógico, a Red Bull procura otimizar o carro, as rivais estão indo nesse conceito. E por que não falar também do side pod da equipe? O side pod que todo mundo também copiou. O que ele tem de tão interessante dentro desse conceito Red Bull? O chamado undercut side pod, numa expressão usada pela imprensa técnica para explicar under, debaixo e cut, corte, esse corte embaixo do side pod da Red Bull criando um túnel por onde passa o fluxo de ar, não confundir com o undercut da estratégia, mas é uma expressão que a imprensa utilizou para explicar esse side pod, ele gera um fluxo de ar para as beiras tão importantes do assoalho das equipes, tão preservada pelos mecânicos a qualquer toque que precisa ser consertado, porque ali é gerado o vórtex de vedação da zona de baixa pressão. Ferrari começou com o side pod de saboneteira que é um desenho clássico para redução do arrasto. A Aston Martin começou com um bem convencional, passou para um de túnel e logo depois foi no conceito Red Bull. A Mercedes com o controverso zero pod que nós já explicamos aqui no canal que não é o mesmo conceito do atual side pod da Red Bull desistiu daquele side pod e foi num conceito Red Bull tal como fez a McLaren, sendo que a McLaren é uma das equipes que mais se aproximam da construção do conceito Red Bull, principalmente depois da Áustria 2003 e não à toa é a segunda maior pontuadora no período do final daquela temporada. A coisa vai se afunilando à medida que todo mundo vai compreendendo que a Red Bull coloca o carro num modo de fazer num conceito que é classicamente o que se via ser feito nos carros da geração dos anos 70 e 80, mas que agora nesses outros carros é um modo de fazer para gerar aquilo que tinha antes. Quem é membro do canal clicando aí no Seja Membro tem acesso a conteúdos exclusivos, onde eu me aprofundo ainda mais sobre todas essas questões técnicas. Você vai estar contribuindo com o canal para o nosso crescimento, melhorar a nossa infraestrutura de câmera, microfone, toda a nossa edição e também tendo acesso a esses conteúdos que só os membros do canal, que eu classifico aí como foi permitido pelo YouTube em mecânicos, engenheiros e pilotos, num valor o mínimo possível que a plataforma nos permite para você ter acesso a esses conteúdos de assinatura exclusiva. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, um forte abraço e até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau, 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 tchau.